Mais um acidente de trânsito com vítimas foi registrado pela Polícia Militar, desta vez no bairro Boa Esperança, no cruzamento da Avenida Espírito Santo com a Rua Tocantins. Acidente este que envolveu duas motocicletas e resultou em três pessoas feridas. De acordo com informações colhidas no local, a condutora da motocicleta preta estava trafegando aqui pela Rua Tocantins em direção à Avenida 7 de Setembro. Quando acabou sendo surpreendida pelo condutor da outra motocicleta que estava aqui na Avenida Espírito Santo e avançou a via preferencial provocando o acidente. Com o impacto, os ocupantes das motocicletas sofreram uma queda e ficaram feridos. O condutor da motocicleta vermelha sofreu algumas escoriações pelo corpo. Já sua esposa, que estava na garupa, sofreu uma possível fratura em seu braço direito. A condutora da moto preta apresentava suspeita de fratura em seu braço esquerdo. As vítimas foram encaminhadas ao hospital municipal.